Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar de um assunto muito importante com vocês. Meu nome é Thaisa e eu sou letróloga, eu sou formada em letras e eu amo dividir o meu amor por esse universo dos livros com as pessoas na internet. Então, eu sou booktoker, bookstagrammer, booktwitter, booktuber, eu estou sempre falando de literatura na internet, em todas as redes sociais. O meu maior foco é crítica literária e é exatamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque em tudo quanto é rede social, sempre aparece a mesma discussão. Esse livro é bom ou esse livro é ruim? Esse livro é melhor que esse ou não? Eu deveria ler esse livro ou não? E por aí vai. Gente, eu queria começar dizendo que literatura não é consenso. Você gostar de um livro vai além da estética do texto. Muitas vezes você pode gostar ou não de questões ali da estética mesmo, sabe? Da narrativa, da construção dos personagens, do desenvolvimento do enredo. Mas muito do que a gente acaba gostando ou não de um livro também tem a ver com fatores externos, como que a gente está vivendo naquele momento, como a gente está se sentindo. E tanto que muitas vezes uma releitura é super válida porque você pode gostar de um livro a primeira vez e depois não gostar na segunda, ou não gostar na primeira vez e amar na segunda. Por quê? Porque você está num momento diferente, você é uma pessoa diferente e você enxerga aquele livro de uma maneira diferente. E o meu foco na minha pesquisa na universidade foi literatura comparada. Eu pesquisei sobre a figura do duplo em obras de Fyodor Dostoyevsky e Edgar Lampol. E as maiores lições que eu tirei durante a minha pesquisa e o meu tempo na universidade, pesquisando muito, foi que primeiro, literatura não é consenso. Lógico, existem clássicos, aqueles livros que resistem aos anos e que são importantes da gente estudar e tudo mais. Mas você falar que um livro é bom ou ruim vai da sua experiência pessoal com aquela história. E segundo, é que a comparação de uma obra com outra tem que ser vista como referência e não como veredito. Você pode comparar uma obra com a outra em questão mesmo de elementos narrativos, mas você falar que não, comparei essa e essa e essa é melhor por conta disso, disso e disso, daquilo, é também uma questão puramente pessoal. Então, não existe isso de livro bom e livro ruim. Existe isso de ter uma boa experiência de leitura e uma experiência de leitura que você não curtiu tanto assim.